Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre filosofia, cultura e valores morais. E hoje, neste episódio, nós vamos fazer uma entrevista. Mas antes de eu falar sobre essa entrevista, quero avisar e convidar vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no nosso canal no YouTube. É só nos procurar por lá, Ordem Natural Podcast. E, como eu falei, hoje nós vamos entrevistar o Gabriel Leroy Freitas. O Gabriel é arquiteto, formado pela faculdade Isabela Hendricks, mas a gente não vai falar sobre arquitetura. O motivo de a gente ter convidado aqui o Gabriel é que ele é colaborador no Instituto Brasileiro da Família, já faz dois anos, e atualmente no Instituto ele é coordenador de curso e moderador de um caso. Muito obrigado, Gabriel, por ter aceitado o convite aí para falar sobre o Instituto Brasileiro da Família. E antes de começar, se quiser divulgar as redes sociais do Instituto, as tuas, fica aí à vontade. Bom, é um prazer estar participando aqui com vocês. De fato, é um ótimo espaço aqui para falar. O IBF é algo, o Instituto Brasileiro da Família, né? O IBF é uma iniciativa que tem um grande valor para a sociedade e, bom, então é muito bom falar sobre isso. E para aqueles que, enfim, né, vamos falar aqui sobre ele mais a fundo, mas depois tem várias informações também no Instagram, acho que hoje é o principal meio de divulgação dessas, das atividades do IBF, então, para aqueles que desejarem, né, arroba portal, underline IBF, né? Eu acho que lá vão, talvez tenham outras informações mais claras e mais aprofundadas sobre cada um dos pontos que, enfim, a gente possa vir a discutir aqui. Obrigado, então, pelo convite mais uma vez. Então, Madaloso, abrindo aí a pergunta dessa entrevista, o que que tu tem para falar para ele? Então, e aí? E aí, tudo bem? Claro que quem vai falar é ele, né? Bom, tudo bem? Então, a minha primeira pergunta é sobre como surgiu o IBF e qual é a missão do Instituto? Ok, então, o IBF, ele surgiu como um braço, assim, né, uma parte da IFFD, que é a International Federation for Family Development, né, a Federação Internacional para o Desenvolvimento da Família, como um braço brasileiro, né, vamos dizer assim, dessa organização que é internacional, e surgiu há mais de 40 anos, né, se não me engano, salvo engano, em 1978, veio para cá e, então, desde então, vem atuando na orientação de famílias e de indivíduos que querem adquirir ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal e familiar. Então, isso acontece através de cursos que são voltados para cada etapa da vida familiar, né, então, nesse sentido, o IBF, ele tem a missão de fortalecer as famílias, né, dando essas ferramentas para elas, mas não numa grande escala, numa atuação, assim, a nível nacional, né, coisa do tipo, mas família por família, né, de forma muito próxima mesmo dos indivíduos e das famílias. Então, tu mencionou, então, que o IBF faz parte, né, do International Federation for Family Development e também da associação, não sei se chegou a mencionar, mas, né, o IBF faz parte da Associação de Desenvolvimento da Família, então, consegue explicar melhor o que são essas entidades? Sim, então, o que a gente chama de ADEF, né, ADEF, essa Associação de Desenvolvimento da Família, é uma associação civil, sem fins lucrativos também, que promove projetos de desenvolvimento social, com foco na família. Então, hoje, são dois esses projetos, que é o IBF, propriamente dito, e o Family Talks, então, que é um, o Family Talks é uma iniciativa de discussão desses temas, na, na, não, não, eu não tenho participação, né, no Family Talks, então, até não é o que eu mais posso dar informações, assim, mas, eles, então, a ADEF promove essas duas iniciativas, né, uma enquanto curso, mais para orientação, que é o caso do IBF, e o outro no âmbito, é, mais, de discussão, é, sobre os temas, né, da, 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 de família. E, 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 a outra, a outra organização, que é a IFFD, é, que é uma, é uma, é uma federação não governamental, né, e independente também, e sem fins lucrativos. Então, tem a missão, é, o IBF, na verdade, tem a missão do, que a gente falava antes, né, o IBF tem a missão do IFFD, né, que é, que é esse de apoiar as famílias, né, por uma, por meio de treinamento, enfim, fornecer ferramentas mesmo, para que elas atinjam o seu pleno potencial como educadores, né, no caso dos pais, educadores de seus filhos, e, é, o desenvolvimento pessoal, né, e no âmbito familiar sempre, né. É, uma outra coisa interessante também, é, uma da luz, é que a, a, a IFFD tem uma outra frente de atuação, assim, que, que é, é, para garantir que a perspectiva da família seja levada em conta pelos organismos internacionais, né, na hora de tomar decisões, na hora de, de, de fazer recomendações, é, e esse ano até, inclusive, a gente está comemorando, é, 10 anos que a IFFD, é, é, adquiriu um status consultivo geral na, na, na ONU, né, no conselho, que a gente, é, a Ecosoc, né, que é o Conselho Econômico Social, então, é muito legal também ver que a, 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 nas decisões, na, na discussão no âmbito da família, a nível internacional, assim, a, a, a IFFD consegue ter uma, uma participação mais ativa, né, e tem um status aí de, de consulta. Legal. Ah, quem são os membros da, da IBF e como funciona exatamente? Bom, o, os membros são, são aqueles que, acho que o primeiro, primeira coisa que o, o, o no IBF precisa ter, é, é, é ter feito o, os cursos, né, ter participado, é, a gente, a gente... Tem um certo comprometimento com o, com o projeto, né, com a, com a missão já, né, através, justamente, por ter participado dos cursos, né. Exatamente. É, 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 é um, é um caminho, assim, é, meio natural, né, de você conhece o, o, o IBF, é, é, faz os, faz algum curso, né, que, que, que tiver, é, relacionado com o seu momento, assim, né, e, e depois, o, 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 enfim, né, as pessoas veem que elas podem contribuir, né, no meu caso, eu, é, eu fiz o curso e no semestre seguinte mesmo já comecei a, a, a colaborar, né, ajudando alguma coisa na organização, é, enfim, a gente, a gente, os membros, então, os colaboradores, eles são, são aqueles que, é, já participaram do curso e, é importante falar que, assim, como são, é, cursos voltados para cada etapa do, do, da vida familiar, né, ou da vida matrimonial, enfim, é, a, as pessoas envolvidas em cada curso, elas, elas estão também naquele momento da vida, vamos dizer assim, né, então, aquele sujeito que, que ajuda no, no, no curso para solteiros, no meu caso, né, ele, ele tem que ser solteiro, não participam, é, casais casados, né, na, nesses cursos, ou da mesma forma como um curso com, que, que, mais voltado para filhos de oito anos de idade, enfim, um casal que tenha filhos de três, não contribui, né, não, então, é sempre, é, pessoas que estão, ali, envolvidas naquela, naquela etapa, vamos dizer assim, naquela fase da vida. E, assim, o centro, né, do, do IBF é o, os cursos, explica um pouquinho para a gente quais são esses cursos, né, mencionou, eles abrangem todas as etapas relacionadas à vida familiar, enfim, né, antes, durante, né, e, ao mesmo tempo, a metodologia, né, desses cursos, ou seja, como eles funcionam, que exatamente, né, é um curso, digamos assim, padrão, no sentido de que a pessoa ouve palestras ou envolve outras práticas e dinâmicas, duração também. Tá, é, essa, bom, isso é o, é, de fato, o IBF, ele, ele, o que ele faz é justamente isso, né, promover essa, essa capacitação, então, os cursos são o coração, assim, do, do IBF e, bom, sobre, sobre a metodologia, ela, acho que até a gente costuma ouvir que curso talvez não seria a palavra mais ideal, mas é, na falta de outro termo, a gente chama de curso, porque o que, o que são dadas mesmo são ferramentas, mas, é, depende muito da, da pessoa, né, de que tá, que tá participando, de, é, colocar aquilo em prática, porque não é algo, é, não são mesmo, é, conhecimentos teóricos, né, que, que a gente, que é passado, que o IBF transmite, assim, e puxa uma receita, que as pessoas vão lá, põem em prática e resolvem os seus problemas, né, não, é, o, é, o IBF está para, para dar ferramentas, então, é, o, 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 a metodologia, ela, a gente tem um nome que chama Sistema F, né, Sistema F, F de família, é, e que é baseado no estudo de caso, então, é, igual em estudo de casos empresariais, né, assim, foi uma, uma ideia importada desse, das empresas, né, né, que se avaliam casos reais de, de, de empresas aqui, é, são, são estudos de caso também, é, reais, mas com, 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 claro, não, não, não revelando, assim, com quem aconteceu, nem nada, mas, é, e em cada, cada curso, né, são abordados temas pertinentes para cada etapa da vida familiar, como eu falava, né, então, hoje no Brasil a gente tem, é, é, salvo engano, são seis cursos que estão sendo oferecidos atualmente, vão desde a etapa, assim, poderia chamar de pré-familiar, né, que são os solteiros, que estão, numa, assim, dentro de uma perspectiva de formação de família, e, que é o projeto pessoal, até quando os filhos têm entre seis e oito anos, que é o primeiras letras, né, é, existem outros cursos que a IFFD possui e organizou, mas que ainda não conseguimos implementar aqui, não conseguimos trazer, mas aos poucos eles vão vindo, também na medida em que essas famílias vão avançando, né, então, os filhos vão crescendo e aí vão, 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 é, é, vão começando as outras etapas. Então, bem, é, os cursos, eles são, vamos dizer, constituídos de casos e notas técnicas, então, é, cada caso é uma narrativa, né, sobre um tema específico, e é seguido de uma nota técnica, que, é, são textos que dão um conteúdo, assim, mais teórico, com critérios para interpretação do caso, para auxiliar na leitura do caso, vamos dizer assim, né, é, então, nesses temas, os participantes, eles são convidados a exercitar a meditologia e refletir nesses temas, é, então, assim, por isso que o aproveitamento do curso, ele é muito pessoal, né, sou eu que preciso atuar, eu que preciso, é, primeiro reconhecer onde eu estou, o, 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 como, como, eu estou agindo, né, enxergar para onde eu vou, para onde eu quero ir, aí estabelecer alguns meios para chegar lá, então, a metodologia, ela vem para ajudar nisso, mas ela depende do, do, da atuação do participante, né, é, tá, então, a metodologia, né, é, essa metodologia, ela consiste basicamente, é, em três, três etapas de, que, são três etapas para essa, esse estudo de caso, que são a identificação dos fatos, a investigação dos problemas e a elaboração de planos de ação, de possíveis soluções para esse problema, né, é, então, é, ela, ela vem para, para auxiliar no, então, no momento do curso, a gente exercita isso no caso, mas a, a grande, assim, né, a grande, é, grande benefício que o, o curso tem para oferecer é que isso se transforme numa, numa ferramenta para a minha vida, né, então, é, na, na leitura do caso lá, eu vou, eu vou, eu vou identificar, é, o que, aquilo que é objetivo, que são esses fatos, é, sem uma, uma, sem um pré-julgamento, né, coisas que, o que aconteceu aqui, e, a partir disso, desses elementos concretos, eu vou, é, sondar, eu vou mesmo investigar o que que, o que que está acontecendo de problema, ali, naquele caso concreto, e, diante desses problemas, eu vou propor soluções, eu vou fazer um plano de ação, e, e, e depois isso eu levo para a minha vida pessoal, né, é, muito bom também que, assim, não, não se discute nada pessoal, né, ninguém, puxa, não entra um casal lá e vai, é, 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 compartilhar problemas da vida pessoal deles, né, ninguém precisa, é, exatamente, né, lavar roupa suja e, e, é, falar da, da experiência pessoal e tentar solucionar ela, não, na verdade, é, discutir um, 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 ali, um caso que, é, ele, acaba sendo comum a todos, tem, tem, tem sempre elementos que são, né, pra todo mundo, é, e, e, com isso, eu vou identificar o que se aplica pra minha vida, então, isso ajuda, né, a desenvolver algumas habilidades na, na, nas pessoas como observação, né, objetividade, reflexão, e aí essa reflexão pelos problemas, e depois uma criatividade, né, puxa, como é que eu saio dessa enrascada aqui que eu tô na minha família, na criação do meu filho, né, um problema, é, enfim, então, então isso, é muito, é muito interessante, é, ver que o, o, os casos são bem realistas, assim, realmente, mostram coisas que, que passam na vida de todo mundo, e, e, tem essa, eu fico pensando também, né, eu, eu, eu sou solteiro, mas, é, um curso de casal, é, seria muito desagradável também, se você falar de, de, algum problema pessoal, daí o cara vai falar ali alguma coisa da esposa na frente dos outros, né, ou a esposa falar do cara que, bom, você deixa a toalha em cima da cama, né, e tal, e aí viram, viram, viram uma, uma coisa assim, puxa, é, a gente tá tentando resolver o problema de um casal só, mas, né, é, na verdade, é pra, é pra todos, e, depois, cada um vai olhar isso como que, bom, eu, as coisas dependem muito de si também, acho que até pros cursos de, isso fica mais claro no curso pra solteiros, mas, pros casais, é a mesma coisa, o marido, sei lá, ele não vai fazer soluções pra esposa, né, ah, não, a minha esposa tem que mudar isso, né, cada um no âmbito pessoal, precisa ver como, como, se trabalhar pra, pra crescer, né, enfim, é, ali no casal e na família. Os cursos, é, você falou assim, são estudos de casos, né, que apresentam, normalmente, as metodologias, eu que sou professor, às vezes, tem algumas disciplinas que utilizam, né, essas metodologias de estudo de caso, por exemplo, em sala de aula funciona assim, tem o estudo de caso, e aí, com base no caso, se apresentam os problemas que o caso suscita, né, e depois, se estimula uma certa dinâmica pra se pensar soluções, e aí, no caso, em sala de aula, o professor, ele vai, ele vai mediando aquilo dali, aquela reflexão, é, funciona mais ou menos dessa forma, ou é diferente, no caso, do, do que vocês fazem? Não, interessante você ter, é, falado assim, porque tem, tem, existe também um moderador, que a gente chama, né, alguém que, bom, o, nos cursos, é, existem etapas desse estudo de caso, então, primeiro, o, a leitura individual, né, a pessoa, é, estuda ali o material, lê o caso, lê a nota técnica, no caso do curso de, dos cursos de casais, é, existe também uma conversa entre o casal sobre aquilo, então, uma primeira, uma primeira análise daquele, daquele caso, junto com a, o seu companheiro, né, depois, é, tem uma reunião de equipe, então, que é uma, uma reunião menor, com poucos participantes, e, em seguida, uma plenária, então, são, aí, quatro etapas, assim, que a pessoa tem muito, é, dá muito pano pra manga, assim, né, tem, você vai ver a opinião de outras pessoas, você vai amadurecendo a sua leitura daquele caso, e, em cada, em cada etapa, a gente vai vendo que vão, é, surgindo novos elementos, né, coisas que a gente não considerava antes, puxa, esse ponto de vista aqui, que me ajuda a entender melhor essa situação, identificar melhor esse problema, que, às vezes, numa leitura individual, você, é, é, não tem, né, e, ao ouvir mesmo os outros, né, os participantes, nas outras etapas, você vai abrindo muito mais a cabeça, e, aí, isso tem a ajuda de um moderador, uma pessoa que, é, nessa plenária, vai mediando mesmo, como você disse, né, vai, é, relacionando os, os comentários entre as pessoas, vai dando um, um, uma estrutura pra aquela discussão, pra, pra que ela não fique perdida, né, pra, pra, pra se seguirem essas, essas três etapas, de fatos, depois, ajudando na discussão dos problemas, e, e, depois, a parte de soluções e elaboração desse plano de ação, assim. Então, pelo que eu entendi, funciona mais ou menos o seguinte, a primeira etapa é mais, assim, individual com os participantes, né, de leitura do caso, né, e a acompanhamento dessa leitura, depois, eh, tem, eh, grupos, e, depois, o, a turma, em geral, faz uma discussão da reflexão que eles vêm trazendo em relação ao caso. A minha curiosidade... Sim, que é uma turma grande, hein, Lucas, desculpa te interromper, não é uma turma grande, né, não é uma formação em massa que se dá, porque senão, eh, fica muito difícil mesmo acompanhar aqueles participantes, né, assim, com mais proximidade, ver se eles estão aproveitando o curso, porque isso é importante, né, o pessoal saber que, eh, os participantes estão aproveitando aquele, aqueles estudos e aquela metodologia. Então, sei lá, chegam a, por, por edição, assim, do curso, uns dez, doze casais, né, então chegam aí a vinte, entre vinte e quatro pessoas, né, gira em torno disso. Jovens solteiros... Também. Também. É, às vezes a proporção entre homens e mulheres fica diferente, mas também tenta-se chegar no máximo vinte e dois, vinte e dois participantes, por aí. E a duração, mais ou menos, do curso é qual? Cada, isso depende pra cada curso, eu nem, eu acabei nem falando, né, dos, dos cursos em si, se for, é... A gente vai voltar, mas enfim... Então, assim, os cursos dependem porque, é, a duração depende porque cada curso tem uma quantidade de casos, então, é, geralmente é assim, é, tem o, o, essa plenária e duas semanas depois a plenária do caso seguinte. E tenta-se manter, assim, esse tempo pra que seja feita as outras três etapas, né, do estudo individual, do casal e da reunião de equipe. Então, é, daí, passamos as contas, né, assim, de duas em duas semanas, né, o curso costuma ter entre cinco a sete casos, então... Dura alguns meses. Uns meses, assim, né, até uns três meses, e o, a reunião em si, ela dura em torno de uma hora, de uma hora a uma hora e dez, né, então, é, são reuniões curtas. E, agora, falando um pouquinho dos cursos, né, eu consultei o site de vocês, é, tem o curso Projeto Pessoal, que é pra jovens solteiros, é isso? Isso. É o que você, você participa como coordenador, mediador, não sei como é que... Isso, isso, então, um dos, eu, 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 eu ajudo na coordenação do, do curso, né, organizar, a, meio que, coordenar a equipe ali que tá envolvida, e, já fui um, em outras edições, fui um chefe de equipe, que é alguém que, que participa da reunião de equipe, tá mais próximo, pra, pra dar um suporte ali no que, nas dúvidas diretas dos, dos participantes, é, e, sou moderador de um caso, mas o segundo caso do curso, é, eu ajudo nessa moderação, então, é, hoje eu tô na coordenação e, 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 na moderação do segundo caso, é, e aí o Projeto Pessoal, ele é um curso pra solteiros, e, dentro de uma perspectiva, assim, de família, né, que eles, que, é, são trabalhados temas, é, como, como liberdade, temas como, comunicação, é, é, em que a, a, projeto de vida mesmo, né, e as pessoas, e os participantes, é, tendem a desenvolver uma, uma perspectiva futura mesmo, né, de onde eles, onde eles querem chegar e que, que competências eles precisam desenvolver, na verdade, o, no princípio mesmo, é, o IFFD criou cursos pra família, então, sempre pra casais e pais, mas foi se notando que, é, é, esses casais que chegavam, assim, nos primeiros cursos, né, assim, os recém-casados ou com filhos muito pequenos, é, tinha uma série de, de, de dúvidas ou de, é, enfim, estavam perdidos em alguns sentidos, é, mais elementares, assim, né, né, então, é, foi criado esse curso pra dar ferramentas pros solteiros, né, pra que eles já cheguem com uma perspectiva do que que eles vão encontrar, não chegam tão surpresos no casamento, né, e na família, então, aí, o projeto pessoal é isso. Sim, é, tem, 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 no caso do, do projeto pessoal, se enquadra numa faixa etária, assim, né, que, é, mais tenta, mais tenta abarcar o momento em que a pessoa, sei lá, já tá se formando na faculdade, ali, a partir dos 23 anos, mais ou menos, e começa, né, já ter uma independência e pensar, é, no seu futuro, e, até, não sei, uns 35 anos, quando, já é, já é um momento em que, talvez a maioria do, a maioria das pessoas já, já estão constituindo, começando a constituir família, né, ou, é, enfim, então, sim, tem essa faixa etária aí no PJP que não, não acontece nos outros, né, que estão muito mais relacionados a uma etapa da vida matrimonial ou familiar. Então, os outros é, é, voltado pra, pra, são cursos voltados pra relação matrimonial, né, e, e, e outros cursos voltados pra, a criação dos filhos. Isso, que são, é, esses de, do, da, da relação, da relação matrimonial, o amor matrimonial 1 e 2, é o AM, a gente sempre abrevia, assim, né, o AM1, AM2, é, e o projeto pessoal a gente chama de PJP, né, então, o amor, o amor matrimonial 1, pra casais, assim, recém-casados até 5 anos, né, de 0 a 5 anos de, de matrimônio, e, e, o, o, o AM2 a partir de 5 anos, então, aí, é, todos a partir, né, até 30 anos de casados, enfim, enquanto que os, o, os outros cursos voltados pra, pra criação dos filhos vão acompanhando essa, essas faixas etárias das crianças, então, os primeiros passos são aqueles menores ali, de 0 a, a 3 anos, é, desse pode ser que eu erre alguma, alguma faixa etária aqui, porque já não, não tô envolvido, mas, né, né, tenho quase certeza que é isso mesmo, né, depois, primeiras conversas, é, e, primeiro as letras, é, de 6 a 8 anos. Sim, e, no caso daqueles voltados à criação dos, de filhos, né, é, podem participar pais ou mães solteiros ou divorciados, ou é, a metodologia é voltada pra o casal e o filho? Ah, é, podem sim, é, assim, são casais, são sempre casais, né, assim, uma mãe, uma mãe sozinha não vai lá buscar, é, né, ferramentas porque, é, ela, tudo vai ser voltado pra uma, vamos dizer assim, assim, são dadas ferramentas pra que um casal atue junto, né, e, e isso, então, é necessário que, que, que haja uma, que uma pessoa não carregue sozinha essa, essa, é, responsabilidade, né, ali, então... Então, se for uma mãe solteira, por exemplo, ela tem que ter um, tem que estar com algum companheiro, por exemplo, um padraço da criança pra, pra participar, principalmente... também, também porque, é, bom, eu não conheço os casos, né, eu não, eu não, é, mas, mas é uma, é, assim, o ambiente é, familiar, né, em que há a figura do pai e a figura da mãe, é, é importante pra essa, é, é, essa, essa atuação, pra essas, essas soluções que vão ser, é, né, criadas ali pelo... são, são em conjunto, né, pra criação dos filhos são em conjunto, porque, é, também precisa haver uma, uma concordância, né, assim, não dá pra um casal, o pai querer uma coisa, não, eu acho que eu acredito que eu vou criar meu filho dessa forma, daí a mãe pensa diferente, então, isso, isso cria uma, uma cisão ali, né, então, é, isso seria um problema, no caso, sei lá, de um, um casal divorciado, em que, sim, o pai e a mãe vão tomar, é, vão fazer, tomar caminhos diferentes na criação do filho, né, então, por eles não estarem juntos, cada um, isso pode causar uma, uma cisão ali, sei lá, na, 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 na formação daquela, daquela pessoa, daquela criança. É, 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 quando você fez o, falou que você fez o curso, né, pra jovens solteiros, e foi aí até que começou o envolvimento com o IBF, né, eu fiquei curioso um pouco, assim, o, que tipo de problemas, no caso do curso que, que você fez e hoje participa como mediador, coordenador, é, que tipo de problemas os estudos de caso trazem, né, no caso do, do projeto pessoal. Tá, legal, é, o, ah, o, Lucas, é, só, só voltando pra esclarecer uma coisa também do que a gente falou anteriormente, assim, assim, esses, é, vocês perguntaram, mas o, o casal pode, não precisa ser casado no, no, no civil, ou sei lá, né, na igreja, enfim, né, união, é, que, por exemplo, o amor matrimonial serve pra aqueles casais que estão em, acho que, união estável, enfim, né, então, é, mas que tenham, né, essa, essa relação estável mesmo e... Seja um casal. Isso, seja um casal, justamente, né, é, mas não um casal de namorados, né, que realmente firmem, que tenham firmado aí uma, é, um vínculo mais, mais, mais sólido, mas, bom, então, sobre os problemas que a gente, é, que a gente encontra no, nos casos do, pro curso de solteiros, é, os problemas são muito diversos, assim, e, e, e vão estar relacionados sempre com os temas que, então, a gente, a gente identifica, muitas vezes, é, a ausência pra, né, pra essa pessoa, pra uma pessoa solteira e tal, uma ausência de, um plano, um plano de vida, né, uma, uma estruturação mesmo dos, dos valores, é, e do, e do que se quer, né, então, às vezes, é um caso de um, uma personagem muito, muito oscilante, em que, é, uma hora tá fazendo um curso, daí, daqui a pouco, puxa, mas, pareceu uma dificuldade aqui, eu não sei se eu quero isso mais, e muda, é, então, são, são, são casos, é, são situações realmente muito corriqueiras que a gente observa em muita gente, e, que vem fruto, às vezes, de uma falta, de uma referência clara do que eu quero pra mim, lá na frente, né, no âmbito profissional, por exemplo, é, em outro, em outro caso, pode, é, aparecer a questão da comunicação, né, assim, ali, aparece um, um casal de namorados, e eles, é, não, não sabem se comunicar mesmo, né, é, falar tanto, colocar os problemas ali, na mesa, como, falar do, do, dos próprios problemas, então, é uma dificuldade de, de comunicação, de expressão, é, então, a conciliação tem um outro, um outro, é, um outro caso que trata da vida profissional e da vida pessoal, como conciliar essas duas coisas, então, puxa, é, nesse momento, muitas vezes, a gente tá entrando no mercado de trabalho, tá, é, começando a ter uma exigência sobre nós, que antes não tinha, né, antes éramos estudantes, e, e agora, é, temos uma série de responsabilidades, como que eu vou, como que isso vai entrar na, na, na minha perspectiva de um, de um plano de vida, é, levando em consideração a, a família, né, bom, vai, vai encaixar isso, no, a forma como eu tô conduzindo o meu trabalho, é, me permite, é, levar um relacionamento saudável com a minha namorada, né, enfim, ou, depois, formar uma família, é, então, são, são, é, é, nos casos, né, os personagens, as personagens vivem esse dilema, né, ou enfrentam essas, essas dificuldades, e aí, é, os temas, então, os temas são, são esses, né. E, assim, uma coisa que me deixou curioso, também, é, é, assim, quantas, quantas pessoas, mais ou menos, já fizeram o curso, né, não sei se vocês têm esse acompanhamento, e, dentro do Brasil, assim, aonde vocês estão atuando, estados, se funciona dessa maneira, fala um pouquinho pra gente, então, é, Lucas, não, não tenho, eu não tenho informação, assim, de quantas pessoas já, já passaram aqui pelo, pelo IBF, né, é, o, o IBF começou em poucos lugares e foi crescendo, né, né, acho que, se não me engano, hoje, tá em nove cidades, mas, é, hoje, agora, a partir do ano passado, começou, desculpa, é, começou a ser oferecido, também, os cursos online, né, então, o pessoal tá atingindo muita gente, é, é, em, agora, diversas cidades, então, é, hoje, existe um curso que é aberto nacionalmente, mesmo, né, então, são, uma organização, são chefes, assim, né, coordenadores, é, nacionais, que, aí, tá aberto pra, pra pessoas de qualquer localidade, é, e, e, nessas cidades, onde existem os, os centros de orientação familiar, né, esse, esse núcleo de colaboradores que, ali, é, se organiza pra, pra, promover essa formação, essa, essa formação familiar, é, ali, tem uma, uma iniciativa mais local, então, no caso, é, temos, é, acho que vai me fugir um pouco as cidades, mas, assim, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, então, enfim, né, tem, tem várias cidades, Rio de Janeiro, e, e nada impede que uma, o curso seja feito numa cidade onde, é, não tenha, não tenha esse centro de orientação familiar, porque basta que haja uma turma, né, então, se conseguimos, poxa, conseguimos fechar uma turma aí, numa cidade, é, do interior, né, nós somos de, de Minas Gerais, aqui, então, é, já, já, já tivemos gente participando, que é do norte de Minas, de Montes Claros, mas, poxa, se a gente tivesse ali, é, dez casais, poderíamos fechar uma turma lá mesmo, e, isso, quando, quando os cursos estavam sendo oferecidos presencialmente, né, daí agora, o pessoal todo, de maneira virtual, é, mas isso, então, tá, 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 tá em várias cidades, e, e, e duas vezes por semestre, então, no primeiro semestre, né, uma, uma quantidade aí de, 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 de cursos, no momento, estão todos, é, no meio digital, é, e depois, no segundo semestre também, às vezes, cursos diferentes, ou iguais, sempre dependendo dessa formação das turmas mesmo. E vocês fazem algum tipo de, depois, assim, de acompanhamento do impacto do curso nas pessoas que participam, é, algum tipo de feedback que as pessoas fornecem para vocês, como é que é esse acompanhamento, é, inclusive, para, né, avaliar o trabalho de vocês? É, a gente recebe muito, né, muito, muito retorno, assim, primeiro para aqueles que depois, é, desejam ajudar, né, e, 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 claro, as turmas são, é, muito dinâmicas, por isso, né, puxa o casal que tá lá com o seu filho com três anos, daqui a pouco ele já tá numa outra etapa, então, é, vão mudando também esses participantes, esses colaboradores, e, e, então, é algo muito dinâmico, e, e é sempre bom ver que tem gente que faz, se identifica e deseja contribuir depois, né, ajudar, seja se formando para, para, se capacitando um pouco, existe uma, uma formação também que o pessoal recebe para conseguir fazer essa moderação do caso, né, com algumas técnicas aí para assimilar bem mesmo a metodologia e, né, não, não atrapalhar o aproveitamento dos participantes, então, a pessoa tendo feito o curso pode depois se tornar moderador, se tornar um chefe de equipe ou coordenador, enfim, né, ir participando mais ativamente, é, e a gente vê que muitos, muitos fazem isso, então, já é um, um feedback bacana de ver e, mas aquela, mas, assim, é, é sempre legal ver como que depois o retorno mesmo da, da, da pessoal ao final do curso falar, puxa, essa metodologia me ajudou muito, sabe, a enfrentar aqui os, o, os desafios que eu tava tendo no, no meu namoro ou no meu casamento ou para criar esse meu filho aqui que tem personalidade forte, enfim, é, esses, esses feedbacks são muito constantes e, 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 meio que mostram a, a eficácia, né, dá um, dá uma, um, um incentivo para, para a gente ver que, de fato, tem uma, uma eficácia, um impacto na, na vida das pessoas. É, no Instagram tem alguns depoimentos, tá bom, né? Sim, 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 é verdade, algumas participações, assim, de pessoas que fizeram os cursos, né, que ajudam, também umas lives, tem muita gente ali contando a sua experiência. É, falar nisso, dá um pouco o teu testemunho para a gente, né, já que você fez o curso, é, enfim, como é que, desde, assim, até para as pessoas que a gente estiver nos ouvindo, né, que esteja interessados, né, como é que você ficou sabendo, né, o que que, é, enfim, qual foi, qual foi a sua experiência, né, de entrada aí, primeiro como uma pessoa que participou do, do, do curso, né, do IBF, IBF, e depois, é, depois essa decisão, né, de participar do próprio instituto. Sim, sim, é, é, no meu caso, foi, é, a minha, vamos dizer assim, né, meu primeiro contato foi interessante porque foi o primeiro projeto pessoal, é, oferecido, assim, aqui, foi, é, ele ainda não, não acontecia aqui no Brasil, e aí, eles estavam, estavam, o pessoal da, da orientação familiar, estava buscando, é, participantes para esse primeiro curso piloto, né, que a gente, a gente chamou assim, né, o curso, é, o curso inicial, então, foram pessoas que, é, tinham um contato ali com aqueles, aqueles casais que faziam orientação familiar, né, então, eu fui convidado por, por um coordenador, ele é pai, é, pai de uns adolescentes, né, que eu, que eu conhecia esses adolescentes, tinha um contato próximo com eles, então, é, ele me convidou para participar disso, e, e, depois, o natural é que a gente vá convidando mesmo nossos amigos, né, então, a gente faz uma divulgação, aí, abre uma divulgação e tal, mas, é, a gente sempre, a principal divulgação é essa, é, falando diretamente com as pessoas, né, eu, contando a minha experiência para os meus amigos, convidando eles a participarem, e, então, no meu caso, foi interessante isso, porque eu fiz o primeiro curso, então, tudo era novidade, né, e aí, a metodologia, como, é, o, o curso era uma novidade, né, puxa, mas, não são, não é orientação familiar aqui, mas, então, vamos ter um curso também para solteiros, poxa, que legal, como é que é isso, né, então, é, aos poucos, a gente foi participando, e, no meu caso, com o curso piloto, ele ainda não tem, é, claro, ele é o primeiro curso, então, não tem pessoas que fizeram antes para poder serem chefes de equipe, né, moderadores e tal, então, é, foi um curso onde a gente participou e ajudou, então, a gente se formou antes para, para conseguir tocar o curso, assim, é, e, à medida que a gente estava refletindo sobre esses temas, a gente também estava colaborando, então, daí, depois, para mim, foi um, uma, assim, foi mais natural de seguir ajudando, né, éramos a primeira turma, então, precisávamos fazer mais um curso e já estávamos, já estávamos envolvidos e continuei, né, continuei, então, eu, desde, desde a primeira edição que eu sou moderador desse caso dois, né, por causa disso, né, é, precisaram de braços no início, então, continuei, continuei ajudando, é, é, e, para mim, a vida pessoal foi, foi excelente, né, é, eu, a gente aprende como ser um pouco mais, é, um pouco mais objetivo, mesmo com, na hora de, é, analisar as nossas relações interpessoais, mas, eu comecei a, a namorar no meio do curso, inclusive, né, então, foi um, 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 no início, eu, né, eu estava me, me avaliando pessoalmente, aí, depois, para a metade do curso, para o final, assim, eu, eu tinha outra pessoa em que eu podia também trabalhar aquelas coisas e me, aquilo que eu estava refletindo sobre, eu, eu, é, colocava em prática, né, testava, puxa, minha, será que eu estou tendo falhas de comunicação aqui, né, então, é, é, de fato, foi, para mim, um crescimento, é, fantástico, um amadurecimento muito, é, muito bom. Legal. Tu, ah, tu poderia contar, e, claro, sem, ah, comprometer a identidade das, das pessoas, né, casos e situações em que tu teve contato através do, do IBF, envolvendo a criação de filhos ou, ou, ou relações matrimoniais e que te impactaram? Olha, é, eu, bom, pelo fato de eu estar mais envolvido também na parte dos solteiros, assim, eu, eu tenho um pouco mais de, de referência disso, né, é, o que, então, no, no, no caso das, das famílias e do, dos casais, é, a gente, a gente ouve, né, pessoas muito gratas pela, pela, pelas ferramentas que elas adquiriram ali e como que, é, esse feedback, né, que eu falava antes, né, voltam e, e, e nos agradecem e falam, puxa, isso aqui realmente fez, fez a diferença pra, pra forma como eu tava conduzindo aqui a, a, a minha relação ou a criação dos meus filhos, é, pro, pro caso dos solteiros, é, a gente vai vendo uma, as coisas tomando forma na vida das pessoas, né, então é, é legal observar isso, poxa, o cara entra, entra ali e, namorando, por exemplo, e, e fica noivo, né, a gente teve, nessa primeira turma saíram, é, dois, já eram namorados e começaram a fazer o curso enquanto estavam namorando e aí noivaram, hoje já casaram, né, essa turma foi há dois anos atrás, então, o pessoal já, já se casou e, e outros terminaram o namoro, né, então, outros, diante daquelas, poxa, o pessoal refletiu, pensou bem o que que queria, falou, cara, eu acho que... Não dá, não dá. Acho que não tá indo bem, não vou, não vou seguir, né, então, é, então a gente vê isso e, 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 na medida que, poxa, já temos algumas boas turmas aí, tivemos vários casos assim, vários casos assim, de casais que perceberam que, poxa, então, tamo caminhando bem, isso aqui fortaleceu, vamos, vamos assumir um compromisso mais, mais firme e outros que, é, é, se colocaram, assim, diante da situação e falaram, cara, é, o melhor então é terminar, então, isso é bem legal. Bom, todo grande investimento tem um risco, né, sem medo. Justamente. Aham. Então, uma pergunta um pouco diferente, mas que eu acho que tem muito a ver com o objeto, né, da, do Instituto, tu acha que o modelo tradicional de família, né, o que a gente gosta de chamar, né, que eu chamo, o Zambuja também, de família natural, né, ou seja, homem e mulher casados e com filhos, tu acha que esse modelo tá em declínio atualmente? É, essa pergunta, ela é interessante, ela é pertinente também, porque, assim, é, eu não sou, não é um tema que eu tenha tanta propriedade pra falar, é, mas o, eu não sei se o termo, se, assim, declínio, se a família tá em declínio mesmo seria a minha visão. O que eu enxergo é que a família, essa família natural, né, ela não tem como, é, não tem como sumir, né, ela não tem como deixar de existir, exatamente por isso, e esse termo é bem apropriado de chamar de família natural, é, porque é como os seres humanos, é, como é a primeira, é a primeira sociedade de todo mundo, né, então, é o primeiro ambiente em que você estabelece... A célula massa de uma, de uma sociedade, né, a primeira... Exatamente, exatamente, então, é, não tem como ela deixar de existir, por, por isso, né, é, por mais que, é, essa, esse conceito tenha sido muito modificado nos últimos tempos, sempre, sempre vai existir essa referência da família enquanto o homem e a mulher, e sempre vai ser a maioria, né, não tem como, é, sempre vai ser a maioria, mas o que, que, na minha opinião, é, é um, é um problema, e talvez isso seja, é, o, a questão de um possível declínio, assim, dessa família natural, é, é que o, os, os conceitos principais, né, que, que, que determinam a família, eles vêm, vem sendo, vem sendo meio que desmistificados, é uma tentativa mesmo de desmistificar o que, que é o conceito básico de família e relativizar, justamente, é, esse é o termo, né, então, relativizar o que é uma família, e isso enfraquece a atividade dessa família, então, como ela atua e a força dela, a importância dela, fica dificultada, tá, a família, a família, essa família, essa constituição familiar, né, um pai, uma mãe, filhos, é, com, 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 com toda essa relativização, fica cada vez mais difícil dessa família, é, imprimir o seu papel, né, porque todas as outras, todas as outras, assim, combinações que são chamadas de famílias também, é, recebem a mesma importância e aí, né, é, é, passam a, 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 enfim, afetar na, 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 na formação das pessoas, da, dos filhos e tal, é, da mesma maneira, com, com, com a mesma importância, então, é, não há dúvida de que o, a, a, a formação, é, pra, pra melhor formação, de, a constituição, já, moral e social de uma pessoa, é que ela, é que ela tenha duas referências, uma paterna e uma materna, né, na sua formação desde pequenos, né, tem, existem, é, aí, argumentos, tanto da, da, da filosofia, como da própria ciência, né, de mostrar mesmo o desenvolvimento de uma criança, com, com o pai e uma mãe, também, então, é, 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 é importante se buscar isso, é, o problema é que, quando, eu acho que isso talvez tenha entrado com mais força no Brasil na, na década de 70, né, aí, com o início da, da lei do divórcio, né, ou, é, essas flexibilizações. A lei do divórcio é de 77, se não me engano. É, isso, né, então, que, que, que entrou como uma, é, uma alternativa pra casos mais excepcionais, pra situações, veio, né, entrou pra tentar solucionar casos mais específicos, mas que se tornou a regra depois, foi abrindo espaço pra, pra uma modificação desse conceito de família, e, e então, o, 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 essas, essa formação da, da, da pessoa, né, na, na sua integralidade, no aspecto moral, social, humano, né, e até intelectual, é, foi sofrendo uma, uma, um enfraquecimento, né, claro que, puxa, a gente tem família, né, puxa, uma esposa morre, né, e o pai tem que levar, né, sei lá, morre ali no parto, o pai tem que criar aquela criança, né, ou então, pais que deixam as famílias e aí a, a mãe fica ali numa situação, é, vulnerável, é, mas a gente não deseja isso, né, é, é, na hora, é isso que eu acho que muita, muita gente hoje, é, argumenta contra esse, esse, essa formação de família enquanto pai, mãe e filhos, porque existem muitos casos, infelizmente, né, em que isso se desestruturou, mas, é, a gente precisa de uma referência, sempre quando a gente perde a referência, daí, é, também qualquer, qualquer formato que a gente tenta encontrar fica, é, desnorteado, enfim, né, poderia, poderia, a gente poderia ir longe, né, e falando de vários aspectos, acho que é, é isso que eu acho, não, não tá em declínio porque nunca vai deixar de existir, mas a sua importância tá, tá enfraquecida. É, isso, tu perde a referência, né, por definição, tu perde a direção, né, e aí um monte de confusão acaba sendo, né, gerada. E no caso dos jovens que fazem o curso do projeto pessoal, né, projeto de vida, é, você sentem o desejo, assim, de, é, deles, enfim, né, não só se casar, mas efetivamente ter uma família, né, ter filhos, ou ainda há muita, é, insegurança por parte do público que faz esse curso? Olha, é, tem, não existe nessa etapa, assim, pra solteiros um direcionamento pro casamento, né, o que existe é uma, é um trabalho no âmbito pessoal mesmo, né, de desenvolvimento pessoal ali, ainda nessa etapa, nessa parte pra solteiros, tá bem mais voltado pro desenvolvimento pessoal do que nos outros cursos pra casais. É, de uma certa, o que de certa forma é uma, uma preparação pro casamento, né, porque através do desenvolvimento pessoal, né, o homem naturalmente ele vai ficar mais atrativo pra uma mulher, né? Sim, não, justamente, e ele, e ele também vai, é, claro, né, ele vai amadurecer, vai se tornar mais, é, mais apto a essa, a essa, enfim, vai estar mais atraente, como você falou, mas vai estar mais apto também a assumir esse compromisso, né, porque, é, justamente por isso, não dá pra chegar lá com, com, sem saber exatamente o que você tá fazendo, né, por, por o ímpeto, né, sei lá, um casal que se gosta muito, mas não, não, não conversou previamente sobre temas importantes do futuro, então, isso, e aí por, por se gostarem muito, né, entram num casamento e aí vão sofrer uma, uma série de dificuldades lá na frente, então, é, sim, é uma etapa em que, é, se questionam numa perspectiva de, de, de casamento, mas não existe, é, nenhuma, puxa, não é daqui, puxa, agora, saindo daqui agora, então, você tem o que você precisa pra, né, entrar num, num, num casamento, aí, não, não, não é tão, tão direcionado assim, sabe? E, assim, comentou, né, que, no teu caso pra participar, é, uma das condições pra pessoa participar, não, não, não do curso, né, mas depois do curso, se envolver com IBF, é ter feito o curso, mas existem outras formas, é, quem tiver interessado, por exemplo, na, na, na iniciativa de colaborar com vocês, é, ou, normalmente, é esse tipo de, de engajamento com a iniciativa de vocês que, é, é, enfim, que é considerável. É, olha, tem, o que eu sei, assim, que tem pessoas que, se, que entram em contato com, com o IBF ou, ou com a ADF, né, essa associação, e, e, bom, não participam nos cursos, mas querem, querem contribuir, então, acho que até, dessa forma, surgiu o, o Family Talks, que é a outra iniciativa lá do, do, da ADF, né, e, 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 e são pessoas que não tem, não, não tão, é, ligadas diretamente com, com os cursos, porque, ou porque as circunstâncias né, né, que já fez, passou, tem mais, muitos tempos, muitos anos de, de, que já formou a sua família e tal, mas, é, puxa, ela não, ela tem como contribuir ainda, né, e, e muitos participam dessas conferências e desses, é, enfim, através do, do Family Talks, então, acho que no, no IBF, especificamente, é, os participantes são, sim, aqueles que estão envolvidos ali, no, no, no curso, digo, as pessoas que colaboram, estão, é, envolvidos no curso, até por uma, aquilo que eu falei antes, que era uma correspondência da, da sua etapa de vida com os participantes, sabe, então, você, é, você contribui também pela sua, é, vamos dizer assim, né, sua empatia, né, você, é, divide aquilo, né, puxa, eu sei o que você tá passando nesse momento, então, eu consigo te ajudar, e, então, no IBF, é, é, são, são, sim, os participantes que depois se tornam colaboradores. E, além da, das redes sociais e do site, como é que a pessoa pode entrar em contato com vocês, pra conhecer, se tiver interessado nos cursos, como é que ela pode fazer esse primeiro contato? Olha, o, esse, esse, principal, o principal primeiro contato é mesmo o, o site e o, o Instagram, né, onde tem muita, muito conteúdo, depois que a, a pandemia começou, né, e os cursos começaram a ser reformulados pra se adaptarem ao formato online, foi disponibilizado muito conteúdo, é, e, só que, pra aqueles que, que quiserem também, é, conhecer um pouco mais, ou receber um pouco mais, já, de, de, talvez, formação nesse, nesse aspecto familiar e tal, e nesses temas que são abordados, é, eu, eu sugeriria até pra ir atrás do IFFD, da IFFD, né, que tem um, um, um site, uma página no, no YouTube, em que, é, ali, se dá muita, muita, muita formação, tem palestras, né, sobre temas diversos de, é, que falam de, enfim, da, da formação da pessoa, né, pudor, temas como, é, temas assim, no âmbito de virtudes, da, no âmbito da, da, desenvolvimento pessoal, enfim, então, a IFFD, bom, aí vão ser, vai estar em inglês, algumas coisas assim, mas, né, tem algum conteúdo que eu acho que pode ser acessível pra muitas pessoas, é, eu recomendaria, eu mesmo tenho consultado lá o YouTube do IFFD, porque tem aulas muito legais. Ah, bacana. Bom, encaminhando aqui pro final da nossa entrevista, né, a gente tem, por praxe, é, pedir pro entrevistado alguma dica de leitura sobre o tema, e, nesse caso, sobre o tema família, relacionamentos, assim, que tu, é, a partir da tua experiência do IBF, até, inclusive, a experiência pessoal, né, queira recomendar pros nossos ouvintes. Bom, olha, é, recomendação de leitura, assim, eu acho legal pra, eu conheço uma, uma série de livros que foi, foi feita por uma, uma rede de colégios, de escolas, que se chama Solar, então, Solar Colégios, e eles têm uma, assim, uma coleção, né, de publicações, uma coleção que se chama Família Educação. Então, ali tem livros como, enfim, né, como ser um bom pai, é, a arte de ensinar a amar, educar o caráter, né, Famílias Digitais, que aí vão tratar mais dessas, dessa exposição às telas, né, e às redes sociais, que os filhos estão chegando cada vez mais cedo. Então, é, pra aqueles que querem, é, se formar um pouco mais, seja na criação dos filhos, ou na, na, no desenvolvimento enquanto, é, pais e mães, né, tem essa, essa coleção da Solar Colégios, que eu acho que a editora que, a editora que publica é a Quadrante, e, enfim, né, mas elaborado por pessoas que estão envolvidas nessa rede, nessa rede de colégios a Solar, coleção Família Educação. Então, tá, muito obrigado. E bem legal, parece, né. Muito obrigado, Gabriel, por disponibilizar aí o tempo, pra quem não, né, o nosso ouvinte que não sabe, a gente tá gravando num sábado, então, ter disponibilizado aí o final de semana, de lazer, né, pra falar um pouquinho aí com a gente, é, e, ah, o podcast aí, né, fica aberto também pra outras pessoas do, do IBF aí, pra gente entrevistar, conhecer, talvez alguém que coordene, né, os cursos ou pra casal, criação de filhos, né, seria também uma conversa, tenho certeza, muito interessante, como foi a que a gente teve contigo. E, só pra reforçar, então, o portal do Instagram do IBF é qual, pro pessoal acessar? Arroba portal, underline IBF. Ok. Muito obrigado. Eu te agradeço, eu agradeço o espaço e a iniciativa do podcast é realmente incrível, então, é, é, é bom, é bom ver que, que, tem um, né, temos um espaço aí pra falar desses temas tão importantes pra, pra todos, então, é, fica aí também o meu agradecimento e, 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 meus parabéns pra vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, nós é que te agradecemos pelo tempo, né, que tu disponibilizou aqui pra gente. Então, é isso, pessoal, muito obrigado pela, pela, pela audiência de vocês, até o próximo episódio do Ordem Natural Podcast, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.